é desenhar o fluxo de caixa então na hp nós temos algumas teclas aqui que ajuda muito porque porque isso aqui é um computador é um é um processador então sempre eu venho aqui limpo a pilha operacional da máquina então agora eu vou ler este fluxo de caixa nesse momento aqui essa informação que é chamada cfo quer dizer o fluxo de caixa momento inicial então eu venho lá e falo assim para a calculadora zero agora aqui eu vejo que o cfo ela tá na parte de baixo calculador então é uma tecla azul eu coloco aqui g cfo quer dizer que eu guardei essa primeira informação da tabela aqui na calculadora na pilha operacional da máquina agora que eu tô no primeiro período já cfj então cfo quer dizer origem cfj é no primeiro período o que aconteceu no primeiro período houve uma amortização houve um desconto não houve nada é zero então venho lá para a máquina digo assim para ela zero g e venho lá no cfj beleza agora eu tô lendo aqui tô nesse passo aqui agora perceba que aqui agora eu tenho um valor 60 opa eu vou lá para a máquina alimentar ela pode ser 60 ó eu falo g cfj mas eu tô percebendo que esse 60 aqui ó ele se repete por quatro parcelas iguais então quatro parcelas iguais então meu nj então eu venho aqui digo para a calculadora ó ele se repete quatro vezes eu venho no outro g e aperto na tecla nj que a tecla azul agora que a taxa é dois por cento então simplesmente vem aqui dois e e para mim encontrar quem é o valor né desse pagamento né desse novo valor principal eu venho aqui e digo aperta nessa tecla f ó essa tecla f ela vai vai me remeter aquele camaradinha em cima do pv ó eu venho aqui f ó o npv apertei a limpa 223.98 ele ó número 4 qual é a prestação do financiamento de quatro mil a uma taxa de três por cento ao mês a ser pago em dez prestações mas como a carência de cinco meses desenhou o problema então de novo ó como que eu vou resolver eu peguei aquela forma genérica do problema peguei aquela aquela equação e trouxe aqui ó que é quatro mil que é igual ao pmt que é igual 1,03 elevado a 10 menos 1 ó aqui tá aqui a fórmula eu fiquei aqui com quatro mil que multiplica pmt mais aquele esse coeficiente 7,5582 o qual eu passei dividindo gente quanto mais casas decimais você deixar aqui ó mais próximo do resultado observe a sua tabela deixa eu ver se eu tenho a tabela ó a tem ela ó perceba que a tabela ela trabalha com seis casas decimais tá essa essa aqui é uma tabela de fator de correção ela é uma tabela de fator de correção para valor presente e também existe a tabela de fator de correção para valores futuros que é o montante daí né loja do leito doméstico anuncia compre tudo e pague em dez vezes leve hoje só começa a pagar daqui três meses carência né se a taxa de financiamento é de três por cento ao mês qual é o valor da prestação de uma geladeira cujo preço à vista de 2.800 1.03 esse camaradinha aqui eu vou pegar ele e vou elevar a 10 já elevei agora eu vou diminuir um dele um menos agora eu vou guardar esse cara que possivelmente ó se eu colocar com seis casos decimais aqui ó veja ele vai eu posso colocar oito dez agora vou fazer a conta de baixo então como que eu começo a conta de baixo sempre pela parte mais complexa 1.03 esse camarada ali vou elevar é 12 então né então eu vou pegar o 12 e vou elevar ele ver isso e agora o que que eu faço eu vou pegar aquele 0.03 a taxa 0.03 e multiplico multipliquei então isso daqui ele cabe no denominador então eu vou estocar em qualquer lugar ó vou estocar lá no set e vai estocar então agora o que que eu vou buscar eu vou buscar o numerador dividir pelo denominador posso até limpar aqui ó vou pegar o rico 0 ó aqui é esse carinha e agora vou chamar o rico vou chamar aquele 7 e agora divido ó 8,04 05 34 quer dizer este camarada agora eu vou dividir pelo 2.800 né eu posso também se tocar ele se quiser estocando pode estocar se não quiser pode simplesmente anotar ali não tem problema nenhum tá ou você pode já obter o inverso pega o inverso dele só multiplica daí mas eu vou dividir por enquanto eu vou dividir por 2.800 esse camarada agora eu vou chamar o rico sabe não coloquei aqui no 7 e divido tá deu 348 24 tá é desenhando tem que fazer um esboço porque é muita informação atenção ó exercício número 1 qual é o valor da prestação mensal sem entrada opa olha falou que não tem entrada tá opa se não tem entrada então é lembra não é uma renda antecipada então você já vai cair naquele caso que ele é um pós-tecipado tá é uma renda imediata pós-tecipado por quê porque ele falou aqui ó no exercício que não tem entrada de um financiamento de 10 mil então claro que essa quantidade de zeros aqui vai aumentar depende do contrato isso aqui é um problema bem fictício só para efeitos de verificação de fórmula mesmo ó com prazo de 12 meses então meu eme é 12 meses a uma taxa de 3 oito né sabendo que além das prestações mensais serão pagas duas parcelas intermediárias semestrais opa no próprio contrato já constou ali ó de 3.000 duas parcelas semestrais de 3.000 show de bola então você vê aqui descreveu ele quer saber qual é o valor da parcela quanto que eu vou pagar sendo que daqui daqui seis meses vai entrar 3.000 e dali mais seis meses vai entrar o outro 3.000 no financiamento de 10.000 tá então perceba aqui estão os dados do problema e aqui está o desenho veja o que aconteceu com o desenho ó período inicial ó então aqui ele fala em 12 vezes né ó então ele falou que é 12 meses então você começou lá tenho 12 períodos aqui 12 meses tá qual é a taxa eu coloquei lá o 3 é o que aconteceu com esse 3.000 ele vai pagar daqui no pênalti daqui a seis meses tem um período inicial não conta né daqui a seis meses ele paga 3.000 e no final do contrato ele vai pagar os outros 3.000 mas o que que a gente está procurando mesmo eu tô procurando saber ó nessa primeira parcela quanto que ele vai pagar nessa segunda parcela nessa terceira parcela gente esses valores são valores fixos são valores que não oscilaram legal são elementos que vão estar fechadinho ali então tá bom então vejamos ó pmt é o an que é o valor atual né é o valor atual de 10.000 foi colocado ali menos aqui pmt e que é o 3.000 então aqui o que que a gente fez nós calculamos aqui ó que era aquele valor é dos balões ó 3.000 e 3.000 um é dado no período 6 e o outro é dado no período 12 você pegou e fez essa fez essa divisão fez a divisão somou todo mundo né veja que aqui eu até coloquei um colchete para você verificar o que tá acontecendo ali ó aí você faz o que diminui isso 10.000 legal e aqui se faz o que aqui é aquela parte da da fórmula da da pós-recipada então é o que der o valor que der aqui que multiplica né o valor que tem que ter aqui que multiplica quem que vai dar quinhentos e quarenta vírgula oitenta e três e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto